Situação complicada para o passageiro aqui nesse ponto de ônibus, no corredor de transporte na Rua do Comércio Principalmente em frente ao ponto de ônibus aqui, para quem pega para o Benedito Bentes O detalhe é o que a gente observa isso aqui, isso aqui é uma rede de esgoto É uma galeria que todos os dias transborda Só que nesse momento que a gente está aqui agora, nessa sexta-feira Que horas são essas, Bruno? 8h40 da manhã, não está vazando Mas observe que já tem uma lama ali preta, escura E aí o que acontece? Quando começa a transbordar o mau cheiro é muito grande Aí o cara já está aqui, impaciente, aguardando o ônibus chegar O ônibus não chega e ele ainda fica cheirando isso aqui E outro detalhe, olha só A calçada completamente quebrada, imagina a situação do cadeirante Olha aqui a situação dele Aí o cara, para variar, ainda colocou ali Uma propaganda, né? Mas olha a situação do cadeirante Para passar aqui, que a calçada está toda quebrada Rede de esgoto, calçada quebrada Esse flagrante que nós pegamos agora desse cadeirante Ele está sendo inclusive ajudado ali Por um rapaz para descer Porque lá na frente ele não vai ter condições Primeiro que tem muito buraco Tem a rede de coletora de esgoto E isso tudo é em frente ao ponto de ônibus Aqui, nessa outra tampa da galeria Está assim, toda quebrada Já com ferro aparecendo E se a gente passar ao longo dessa calçada aqui Do chamado calçadão Aí fica difícil e complicada a situação De quem espera ônibus aqui na rua do comércio E a situação pior ainda para o cadeirante Com a palavra, o órgão consertador de calçada e de galeria Música Música